Obrigado. 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 Obrigado, должны decima er contunuz. Obrigado. Onde tem te transitionalhis tem logbook? Meu carinho, logbook tem que variety for uso. Uma oportunidade辛ig wonderful, por que for you before that three other. Mane, você vai fazer logbook darüber que isso tem que tiver. Mom, Você tem pouco tempo, E aí Eu vou te dizer. Tem licença de 1 mês. O que é isso? Decidei 2 semanas. Você não entrou em Capitão de 24 horas? Decidei o que o seu pagamento é 24 horas. Então, os professores, nós tínhamos um material para os professores, e os professores dizem que vocês também podem dar para os professores. Então, tudo bem. Então, você tem que ter 5 performance. Você tem que ter 5 casos de casos, mas os casos de 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 casos. Vamos ao passo a passo, vamos lá. Só que você vai fazer sinosis presentes, mas não é isso. Você já foi feito a S.E.P.I. Ma'am, excuse-me, ma'am. Eu já fiz a practice para fazer sinosis presentes, mas nós estamos dizendo que você vai nos oferecer as casas para que todos os estudos estão assistindo as casas. Ok, ma'am. Ma'am, ma'am, nós podemos fazer as casas, que elas possam ir ao mesmo tempo. Sim, cara, não pode ir ao mesmo tempo. Mas querem que a ensus para uma decisão de me após o que você faz. Ustedes estão dizendo o que todas as casas saibam. Eu amá, você quer dizer que as casas estão assistindo as casas para que as casas. Eu sou irmã e dizem que a CINCIUS está falando de um casas, mas os casas são providados. O que é isso? Não tem nenhum tipo de atropecador. Não tem nenhum tipo de atropecador. E eu já falei sobre a due date, que nós nos vamos ter a fim de acordo com o que é. Por favor, vamos ter a 25ª. Hoje tem 8 tares, então, 25ª até 17 dias. Ok, mas. Ok, mas nós vamos fazer a submit sua proposta. Mas nós vamos fazer a submit sua proposta para você? Daíra, não está chegando, Fatma? A gente vai fazer a submit sua proposta por 25 dias, E aí o o o o o o 25º, você pode submeter a sua primeira vez? Você pode submeter a sua primeira vez. Ok, mami. O que você quer ir para a sua casa? Meu filho, você não vai enviar a minha casa, né? Se você enviar a sua casa, você enviar a sua casa. Mami, antes de vir, você enviar a sua casa. Por que eu me enviaria a minha casa? Você vai me enviar a minha casa, eu me enviaria a minha casa. Eu não sou, então eu vou dizer que eu vou deixar a minha mesa, eu vou receber. Então você enviar a sua casa, eu vou deixar. Ok, eu vou ver. Sim, então eu digo que agora, o que a minha casa disse, nós ainda não sei ver, nós nem percebemos. Ah, então eu nem sei. 而 nós também vamos enviar a sua casa, vamos enviar a minha casa. Ai, meu filho, eu vou enviar 1.500 filhos, eu vou enviar mais o meu filho, eu vou enviar uma vez. Ele vai enviar uma vez, ok? Quem 1 ano vai enviar uma vez? e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é o que é o que é o que é o que é? Anam, Bibi? Anam? Yes, ma'am. Por que os dois Anam estão fazendo? Uma outra coisa também. Ma'am, quem está? Ma'am, meu ID 356 é. E tem uma outra coisa também. E quem está aqui? Quem está aqui? Quem não tem a sua nome? Só dois anam. Quem está aqui? Acha, se você não tem ninguém, então o desejo é que a gente vai ter um nome. Não tem a sua nome. Não tem a sua identidade. Então, vamos lá em que entre a sua reunião? e aí a chana a 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 Sim, ma'am? Me diga qual é a melhor temperatura do best? Ma'am? Ma'am, eu vou te dizer. Não, cara, quem você perguntou, ela vai te dizer. Ma'am, eu não me lembro. Não, eu não me lembro. Muito bem, muito bem. Isso significa que eu não me lembro também. Aksa Amjad? 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 de vitamina B12, a reddish appearance. Geográfico tongue, this condition causes a map-like pattern of the reddish spots to develop on the surface of your tongue. Agora, o que é 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 o que é. O que é 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 isso, como uma espécie, que tem uma espécie de many TVs que é o que é. Por какой-uss-se que acontece no que ama, no sabe? Você vai ter uma espécie de meio que parlé de kindes que tem uma espécie de grande justamente no. If you have a high fewer and red tongues you need to see a family dog. Então, quando a strawberry-like tongue veio em vitamina deficiência? Depois disso, a gente não indica a geographic tongue. Como vocês dizem que normalmente é uma condição de benign. Na vitamina deficiência, a strawberry tongue também teve scarlet fever e também teve kava-sa. Kava-sa, a condição que também pode causar a tongue com a strawberry-like appearance. Ela é percebida na criança, e é acompanhada por 5 anos. Aqui são pequenos pontos. Vocês precisam manter a mente porque são muito importantes para indicar alguma coisa. Então, se nós falamos sobre a questão de tamanho, então a size de tamanho é que a tongue é a grande tongue. Em que caso, temos apenas uma condição de condição. É porque é um problema o o cratino. É um problema no acromegnelli. Os tons são corajores no acromeg完了. Você vai ter tomado com a caráva-sacque. E tu não vai ter tomado com a caráva-sacque. Não vai ter que traduzido com a caráva-sacque. Vai ter reddish com a caráva-sacque. Estava com兒 raça. vai Então, não podemos diferenciar no flow da sua base. Também há muitos signos e simptomes que vão te dizer sobre esse tipo de disease. O que é scarlet? Não podemos ver apenas com a sua raiva. A dry tongue, é um signo deheidration. A white tongue, or white spots on your tongue could be an indication of the oral thrush. O que é oral thrush? Isso significa que alguma infection veio lá. A yeast infection that dates inside the mouth, it appears as white patches there are often the consistency of the cottage teeth cottage cheese sorry oral thrush is most commonly seen in infants and the elderly especially denture wearers or in people with weakened immune system what is the infection? due to the danger or the elderly who have been weak this is the infection so white white spots then the condition which is not the leacoplachia white opaque patches on the skin usually the side of the tongue and these are not good leacoplachia because it is said that it is a pre-malignant stage excessive growth then oral lichen planners a network of the raised white line on your tongue that looks like similar to the lace there are some conditions that they have told you that what can happen in your tongue if your tongue is sore or bumpy it can be trauma accidentally biting your tongue and scalding it on something straight out of the oven can resurge in a sore tongue until the damage heals damage heals smoking irritates your tongue which can cause soreness canker sores mouth ulcers canker sores many people develop canker sores on the tongue at one time or and other time okay ulcers develop due to some reason we will not see that detail oral cancer alarm for sore on your tongue that doesn't go away within two weeks could be an indicator of the oral cancer so now these are the source in your tongue different if it doesn't go away in two weeks they said if it doesn't go away in two weeks it can be indicative of cancer smoking also from smoking cancer sorry cancer and sore is coming from ma'am what is this bumping ma'am yes ma'am what is this bumping is sore and bumping ma'am what is this bumping ma'am 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 sore and bumping what is this bumping which is mentioned there you said bumping are you asking you yes ma'am ma'am you say bumping what is this bumping uneven appearance uneven what is this we say bumping here E aí é o 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 e não tinha que serão em joindos, mas você tem que serão distal, você tem que serão osteofia. Então, você pode ver que com os dedos do joindos deformita, não há nenhum problema do joindos da sua pele. Como você pode ver que, em caso de rúmero que você tem que serão de rúmero de artenciado, os meus dedos estão se tornam e os meus dedos são os dedos. Portanto, os meus dedos estão tendo muito rogues. When you're told, it doesn't work well with the título either, but it can be exactly how different things of household. Is there different types in this rheumatoid arthritis? Buttonhole deformities. Swan neck. Interior subluxation. ии did you study? Yes ma'am. Then the recto ndectory condition is one condition. Finger thin or long I will say that it's very long and it's still a disease. Eu vou falar de novo que eu vou falar do consult your bedside techniques. Está escrito muito bem no detalhe. Vamos estudar e preparar isso. Sim, o que você recebe no blog do blog, é que você precisa fazer isso. Vamos ver a palma. 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 Vamos falar sobre a palma, alguns pessoas estão presentes. Uma amiga que sempre estava em um problema. Mas se nós vermos em anzites, também tem muita falta em uma palma. O que é? Porque tem um problema de hiperhidrosis. Quem? Hiperhidrosis. Sim, sim. I ainda tinha estudado em uma palma. Eu também estudado em um carro. Eu tinha estudado em Electro, e então eu também estudou em Electro. Eu conheci para em Electro, eu também estudou em Electro. Eu estou estudando em Electro, então eu endofaresita. Agora está, olha aí, a gente tem o Duputranscontraccio. O Duputranscontraccio era em? Eu aprendi em contrarre? em cima de palmer sites a contracção a palmer fascia e os contragos é um pequeno se envolver e você se tornando a ring finger então a gente tem já está a reputação Muito bom. O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?